Questão, declara a Rússia, deputada da bancada Freitlin, Marito Mota. Lei Rússia, discussão, relatório e execução, fundo do Covid-19, relatório e dotação, orçamento, tinangri-hungrua, rurulunien. Marito Mota afirma, durante o estado de emergência, quase jornalista, Roto, Halaunafat e Serniaknara, rodei a tua informação para o público, também jornalista, Roto, e redirei a tua reta um subsídio. Mas tem a informação, que a minha reta um jornalista, que é a jornalista, que é a sinta integrada. Agora, jornalista, Serniaknara, durante a minha foto plenária, para o senhor ministro, jornalista, Serniaknara, durante a minha situação, a primeira, o estado de emergência, e o segundo estado de emergência, Serniaknara, durante a minha foto, o ministério, Serniaknara, para o município, Serniaknara, que é o Parlamento Nacional, Serniaknara, durante a minha situação, o período de emergência da Rússia, e a minha reta um direito, para a minha reta. E eu não preciso, senhor ministro, explicação, ou clarificação, senhor? Ratando o assunto, o ministro do assunto parlamentares no Comunicação Social, Francisco Zeroni, Mohatetan, governo, ralo processo, baseia balista, neve recomenda, Rússia, instituição, meida, Sira, da maneira, os governos, mas, ralo, discriminação. Eu sou o ministro do Serniaknara, que é o ministro do Serniaknara, mas, ralo, se a empresa neve recomenda, o serviço do Serniaknara, a Rússia, Rússia, Naira, no Centro de Gestão de Crise, depois, o Centro de Gestão de Crise, ralo de aprovação, e o ministério verifica, e os livros, analisa, o ministério do Finanças, para quem o decreto-lei aprova, se ralo o pagamento. Antes de ser fechado, o Francisco Guterres Luolo promulga o decreto-lei Linha Frente-Sira, onde envolvemos jornalistas no da Linha Frente, onde processa subsídio. Fátima Pereira, El Lugayo, GMN.